O estado de São Paulo registrou aumento no número de incêndios neste ano. Apenas na manhã de ontem, foram 16 focos no interior e na região metropolitana registrados. Reportagem de Beatriz Manfredini. O número de focos de incêndios subiu 386% entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Só na manhã desta quinta-feira, eram 16 queimadas no interior e na região metropolitana da capital. Tarcísio de Freitas afirmou que toda a estrutura do governo de São Paulo está focada em combater os incêndios. A partir de agora, 15 novas equipes da Defesa Civil trabalharão no estado, totalizando 34. O número de bombeiros atuando também aumentou, de 57 para 102, um incremento de 80%. Sobre os prejuízos para produtores, Tarcísio falou em aumentar o crédito disponibilizado. A gestão estadual afirma que cerca de 8.049 propriedades rurais foram afetadas pelos incêndios em 317 cidades. Toda a estrutura do estado está sendo empregada agora no combate, no combate a esses incêndios. A gente está mobilizando a estrutura da iniciativa privada, carros-pipa, brigadistas, para ver se a gente consegue uma eficácia e correndo contra o tempo para evitar prejuízos maiores. No último domingo, o governo anunciou o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação e parques localizados na região metropolitana e no interior do estado. A decisão foi tomada em resposta ao crescente risco de incêndios. O fechamento, segundo a Fundação Florestal, seguirá até o dia 12 de setembro, podendo ser revisado conforme as condições climáticas e os riscos associados. As declarações foram dadas no Instituto do Câncer do estado de São Paulo nesta quinta-feira. O governador inaugurou o centro de transplantes de medula óssea e uma nova ala de internação com 20 leitos. Ele voltou a falar a favor da PEC que flexibiliza recursos da educação para a saúde, aprovada recentemente na Comissão de Constituição, Redação e Justiça da Alespe. Um cenário onde eu conseguir um incremento importante de receita, eu consigo trazer parte desse recurso para a saúde e aí eu vou desonerar outras áreas, como habitação e outras áreas sociais. De maneira que os 42% sejam o patamar de gasto mínimo para a educação e saúde, eu tenho essa flexibilidade de 5%. Isso é bom para ajustar as contas e é uma coisa bastante razoável. No total, para a criação da nova estrutura, o governo de São Paulo investiu 7 milhões e meio de reais. O local vai poder realizar cerca de 300 novos transplantes por ano. Segundo o Tarcísio, há a previsão de entrega de mais 264 leitos nos próximos meses.